A roça é mais ou menos assim, ó E tomme shot E no té as manhas não entra não Se é a instrução de um profissional Deixa o like e comenta você está na melhor Canal Neo do Piseiro E no té as manhas não entra não E no té as manhas não entra não E no té as manhas não entra não entra não E no té as manhas não entra não entra não entra não Legenda Adriana Zanotto